Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachoro1337 Seguinte rapaziada, estarei hoje fazendo um vídeo aqui sobre um jogo que os pro players costumam jogar antes dos campeonatos, dos torneios, enfim Por que eles jogam esse jogo? Porque esse jogo treina muito a sua mira E é um jogo, não é um mapa, como assim não é um mapa? Bem, quase todo mundo conhece esse mapa aqui, o WineBots E esse mapa quase sempre é a primeira opção de quem quer treinar um pouco a mira Por que? Basicamente você entra aqui, tá tudo prontinho, tá ligado? Os bots ficam parados E aí você vai treinando o TEP, tem como treinar spray, tá ligado? Play e control, enfim Dá pra treinar muita coisa esse mapa, mas ele não te traz dados de como foi sua performance Ele não tem nenhum tipo de desafio, na real ele até tem um desafio, que é quanto tempo você demora pra fazer 100 kills Mas tem um joguinho muito leve, muito leve mesmo, tenho quase certeza que ele roda em qualquer PC Ou, né, até nos PCs mais fracos De graça, então basta você ter uma Steam que você já consegue baixar E os Pro Players, ó, Cold Zero eu sei que usa Screen, o Tense, que era Pro Player de CS da Cloud9 E agora é Pro Player de Valorant, enfim Diversos Pro Players utilizam desse jogo pra treinarem a mira e ficarem aquecidinhos pro campeonato E eu conheci esse jogo lá no canal do amigo Perri, mano Então créditos aí o Perri, eu não tô copiando o vídeo dele Primeiro que, pô, ele é meu amigo, ele me permitiu fazer esse vídeo Segundo que, isso é algo bom, isso é algo que ajuda a comunidade Um jogo que treina a mira de graça e leve Tem muita gente que não consegue rodar CS no PC E esse jogo talvez até mate um pouco a vontade e a curiosidade, entende? Então, por ser um vídeo bom, eu acho que não tem essa de copiar De, tipo, falar que alguém já trouxe Enfim, mano, é coisa boa, então eu tô trazendo aqui Porque quanto mais pessoas souberem disso, melhor, fechou? Vamos lá, vou mostrar o joguinho pra vocês Cair em botas, ninguém merece mais Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGO.net E por isso ganhou facas e outras skins como recompensa Só que nesse mês, eu não irei sortear uma, nem duas skins Eu irei sortear três skins, no caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK Um kit Case Harded Para participar do sorteio desse kit que vale mais de 2 mil reais Basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net Cupom que te dará 35% de bônus E, mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto Com o meu cupom, além dos 35% de bônus Você pode participar do sorteio do kit Case Harded Ou seja, três skins extremamente lindas E para participar do sorteio, basta preencher o formulário Que tá aí na descrição Não perca tempo CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas em airskins E aí E aí E aí E aí E aí, rapaziada, o jogo é o Einlab Vou fazer um tutorial aqui até pros mais noobs Basta ter uma Steam, criar uma conta na Steam Com a Steam criada, vem aqui em loja e pesquise Einlab, tudo junto Esse é o jogo, ó, gratuito Depois que você baixar o jogo, é só clicar em jogar Eu vou mostrar pra vocês como que ele funciona Antes, obviamente, tem que registrar, tá ligado? Mas tem como jogar offline, eu vou jogar offline, foda-se Next, next, pronto, estamos no jogo Que isso, bagulho? Ah, não, tá aqui a tutorial Então, rapaziada, com o jogo aberto Dá pra ver que tem uma deagle diferenciada Não é a deagle do CS, mas no final será tudo a mesma coisa Enfim, uma coisa muito importante é você, mano, assim que abrir o jogo Clicar aqui em Settings E aqui em Game Settings, tem aqui, ó, Game Profile Você clica aqui em Counter-Strike Series Já tá aqui o Global Offensive E aí você coloca a sua sensibilidade dentro do jogo, né? No caso, eu uso dois de Sense Por quê? Se você vai treinar a sua mira pro CS Não tem sentido nenhum você usar uma sensibilidade diferente Você joga outros jogos Tem aqui também Apex Legends Tem Battlefield, Call of Duty Se pá, tem até Valorant, quer ver? Aí, ó, tem até Valorant, mano Então, assim, bagulho funciona e funciona muito bem Mas no meu caso é CS Memo Deixa eu salvar aqui E vamos jogar, cara Eu confesso que é a primeira vez nesse jogo Na internet aí tem vídeo do Screen jogando Inclusive, até um tempinho atrás, né? Até algumas semanas atrás eu estava assistindo muito aqueles POVs do Cold Que aqui, no caso, seria o POV POV é tipo, o Cold tá jogando campeonato Uma partida em casa por conta do coronavírus, né? Não era um campeonato em LAN E tinha alguém filmando atrás Então era, tipo, a visão do Cold Durante a partida profissional em terceira pessoa Era muito legal E um dos vídeos dele Se eu não estou enganado No episódio 9 Dessa minissérie que ele fez, né? Gravando suas POVs Mostrou logo no comecinho do vídeo Ele jogando esse jogo Então, vamos ver aqui o nosso desempenho Porque o desempenho do Cold era muito bom Então, vamos lá Clicando aqui em Training Temos algumas opções de jogos Eu vou nessa primeira, mano Só pra ver como que é Aqui a gente escolhe o mapa Mas eu acho que, mano, não importa muito Tem como escolher a arma também É o de Deagle Uma arma do CS Vamos assim mesmo Só pra ver qual que é Peraí minha mira Vai começar É, a Sense eu não sei se está muito igual ao CS Mas está interessante Porque, tipo, os objetos estão aparecendo Num bem distante do outro Então, tipo, isso ajuda no flick, tá ligado? Essa é a parte interessante Vamos lá, primeira vez Olha, olha onde está aparecendo Uma lá em um tiro Quando eu erro Vocês percebem pelo barulho, tá ligado? É da horinha, mano É meio divertidinho Dá pra ficar, mano Uns 30, 40 minutos Até uma hora aqui Fácil, 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 mano Sem troll nenhuma Quero ver o da K depois Eu vou tentar dar um clickzão Aí, quase É quase, mano O bagulho tem Os flicks são os mais insanos, ó Ah, tá Aqui, acabou Enfim Acabando o treino Eles mostram aqui os resultados A creation Eu acho que isso é já a precisão Eu tenho certeza Foi de 87% Enfim Vamos ver um outro modo aqui Pra conhecer, tá ligado? Esse daqui, ó Witch Shot Arminha, eu vou meter o Maka 47 Maka AK 47 Eu acho que esse é mais legal Esse é mais interessante Porque os alvos surgem Um próximo do outro Então, tipo Você não tem que arriscar tanto o mouse E mesmo assim Você consegue treinar a velocidade E a precisão, tá ligado? Mais ainda a velocidade Tenho certeza que isso ajuda muito no game, mano Ó, a casinha Essa casinha é meio Tá ligado? Meio diferente É bem da hora, mano O barulho É menos chato que o do CS Se bem que no CS As poucas vezes que eu ia pro Imbots Eu mutava o jogo E ficava só com a música, mano Depois É da horinha, mano É da horinha É da horinha Já aumentei minha precisão, mano 92% Não sei se é um tempo Não sei como que funciona Vou tentar mais uma desse Porque eu gostei, mano Sério Vamos lá, mano Vamos lá pra mais uma Será que consigo Mais de 92% de precisão agora? Sim Eu vou, mano Tomar um pouco mais de cuidado, tá ligado? Mas eu vou tentar, mano Até a velocidade Porque atirando devagarinho, tá ligado? É fácil O bagulho Tem que ser, mano Tá ligeira Afinal, aqui você tá treinando Não só a precisão Como também a velocidade, né? É isso que soma, mano E vira skill Velocidade e precisão Se for devagarinho assim, ó Aí é fácil, tá ligado? Tem que treinar, mano A velocidade, pai Pode ser um simples Jogando aqui, pai Eu acho que eu já errei menos Aqui na última, velho 95% Deia calma, mano Enfim É da hora Eu curti, mano Eu ficaria jogando mais um pouco aqui Mas enfim Quero mostrar também Outros modos interessantes desse game No caso Esse daqui Pelo que eu entendi A ideia é você Manter a mira Fixada No alvo, né? Ou seja O alvo, ele é móvel Você tem que manter a mira nele Como se eu estivesse Cravando a cabeça de um player Tá ligado? Ah, da hora Aqui é pra treinar, mano Reflexo, velho Aqui é muito reflexo Legal Curtir, mano Curtir É mais chatinho de jogar Só que ainda assim Você pega como um desafio Então você vai gostando Só que ele é um pouco mais difícil Assim Não tem tanta emoção Mas treina bem o reflexo Entendeu? Vamos ver qual vai ser a precisão, mano Tipo, não tem como prever os movimentos Tá ligado? Jogo feito pra você treinar a mira em outros jogos Que da hora Que da hora E a precisão foi uma merda 63% E pra finalizar Eu vou mostrar um aqui Onde Você tem que acertar o alvo Mas o alvo é móvel Certo? Ele não é fixo Então vamos ver qual que é a fita aqui 3 2 1 É isso Aqui é pra você acertar um antep daqueles Daqueles, tá ligado? Deixa eu botar aqui Olha os tiros Puta, esses pequenininhos é foda, cara Aí eu virei no pequenininho Deve ter uns níveis mais difíceis Onde é só pro mínimo rápido Obviamente enquanto mais difícil Mais se treina e tudo mais Meio merda também Vai 187 Mas pelo que eu vi no vídeo O Cold tava jogando esse modo aqui Então eu acho que é o ideal pra você treinar Tá ligado? É o que você consegue dar mais tiro Mexer mais a mira Então, enfim É o Cold Jogam esse Jogam esse Mas conheçam os outros também pelo menos O mais importante é você selecionar o jogo Que você quer treinar a mira E ajustar a sensibilidade Fechou? Enfim, espero que vocês tenham gostado do jogo O jogo, mano É muito da hora Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Todos relacionados a CSGO Sempre um conteúdo de qualidade E variado Fechou? É nóis, galera Eu e eu ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou! Dá um joguinho É verdade É zica Tchau! 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 Tchau!